Campanha de doação de sangue é realizada em Parauapebas. Susto! Avião monomotor cai no lago do bairro Nova Carajás. Final de semana violenta em Parauapebas. Duas pessoas foram mortas. É realizada a Ação Cidadania para a emissão do passe livre para pessoas com deficiência. Segunda-feira, dia 25 de junho, o seu Barra Pesada já está no ar. Uma excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo. Uma maravilhosa semana. Boa tarde, Kels. Boa tarde, Daiane. Boa tarde para você. Tudo de bom. E você já pode participar com a gente aqui do nosso Barra Pesada. O nosso contato WhatsApp já aparece aí no seu televisor. É o 992-822-246. Participe com a gente também no Facebook através da página oficial do Barra Pesada. Lembrando para você que todas as reportagens exibidas aqui são publicadas lá. E assim você pode rever, compartilhar e comentar também. Está afim de acompanhar o Barra Pesada completo. Se você de repente perdeu por conta do trabalho, teve que se ocupar, é só você fazer sua inscrição no nosso canal no YouTube, Barra Pesada Parauapebas, e lá você vai acompanhar o nosso programa completo. Desde já, muito obrigada pela sua audiência e fique com a gente até as 13 horas para ficar muito bem informado. É isso aí. Muito obrigado. É uma honra ter você com a gente aqui no nosso Barra Pesada. A gente começa falando que durante o final de semana foi realizada mais uma campanha de doação de sangue no Hospital Geral aqui de Parauapebas. Pois é, Kelvin. A ação reuniu milhares de pessoas, todas com um único objetivo, salvar vidas. A campanha é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Emopa de Marabá, com o tema Faça Parte deste time que salva vidas. A ação tem como principal objetivo abastecer os bancos de sangue de Parauapebas e região. Os municípios se tornam muitos parceiros, principalmente municípios de Parauapebas, né? Agradecer a Prefeitura, a Aline e todo o grupo que trabalha em prol dessa campanha, que é uma campanha mesmo muito bonita, árdua, onde nós temos metas e a gente sempre consegue ultrapassar essa meta bem significativamente. A campanha aconteceu durante todo o final de semana no Hospital Geral de Parauapebas e teve como meta coletar 300 bolsas de sangue. Para doar, os candidatos precisaram preencher alguns requisitos. Temos alguns critérios básicos para doação, que é apresentar boas condições de saúde, não estar em jejum, estar bem alimentado, apresentar de 50 quilos acima, né? E ter um documento original com foto. A doação de sangue é um ato considerado simples. No entanto, existem algumas contraindicações. Alguns critérios que tornam o doador inapto. Esses critérios são avaliados durante a triagem clínica que é realizada durante a campanha. Durante a ação, milhares de pessoas estiveram presentes com o propósito de realizar a doação e, consequentemente, salvar vidas. Muitos já praticam a boa ação há vários anos. Eu acho muito importante a gente doar, porque está ajudando uma vida, está ajudando as pessoas que precisam, né? Acho muito importante, né? Eu vejo, sim, como eu já doei, então, para mim é uma importância muito grande. Outros estão doando pela primeira vez. É o caso de Gardênia e Sabrina, de apenas 16 anos. Apesar do nervosismo, as duas ressaltam que o sentimento de poder ajudar o próximo faz tudo valer a pena. Sinceramente, eu estou bastante nervosa. Eu estou vendo ali, eu estava preocupada com o peso, ver se ia dar certo, deu certo. Mas eu estou bastante nervosa, porque é a primeira vez e tem sempre aquela sensação de medo, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui, eu estou bem e vamos lá. Vale a pena, sim. O sentimento é bom, vale a pena, mas vem aquela sensação de nervosismo, né? Mas é normal, né? Então, só em saber que você vai estar doando para ajudar mais pessoas, tudo isso vale a pena, sim. Realmente, o ato de doar sangue é um ato de amor, né? Então, a gente observa, Kels, que muitas pessoas deixam de fazer aquilo que iriam fazer no final de semana. Muita gente foi fazer a sua parte aí no domingo, onde aconteceu esse momento do ato de amor. Com certeza. É importante a gente fazer sempre esse bem, um bem muito importante, porque quem consegue viver sem sangue, não é verdade? Então, se você não está precisando agora, mas em algum momento você vai precisar. Então, é importante você fazer essa troca, é retribuir a vida que Deus dá para a gente, com certeza, absoluta. E por falar em cuidado, que tal você buscar agora aqui na clínica Volte a Sorrir Clínica Dentária? Lá vai ter vários serviços que você, com certeza, vai cuidar do seu sorriso. Aproveite e acompanhe o recado. Na Clínica Odontológica Volte a Sorrir, você encontra os melhores profissionais em tratamentos odontológicos com orçamento que cabe no seu bolso. Tratamentos de canal, limpeza, restauração, clareamento, prótese, fixas e móveis, dentaduras, implantes, aparelhos, extração, bichectomia e aplicação de Botox. Clínica Odontológica Volte a Sorrir. Rua Sol Poente, número 52, esquina com Rua do Comércio, bairro Rio Verde. WhatsApp 981440062. Todo mundo trata aqui. Com certeza todo mundo trata aqui, então não perca tempo. Cabe no orçamento para você levar toda a sua família e cuidar do sorriso. Afinal, saúde começa pela boca. São vários serviços que você vai encontrar aqui na Volte a Sorrir Clínica Dentária, tá certo? Então não perca tempo. Pedimento especial para você, Daiane. Obrigada, Kelvis. E vamos seguindo com o nosso Barra Pesada. Agora você vai ver que no último sábado foi encerrada a Semana do Meio Ambiente em Parauapebas. O evento ocorreu no estacionamento do shopping da cidade. Pois é, Daiane. De acordo com a organização, o evento, que iniciou na primeira semana desse mês de junho, teve um resultado positivo. Muitas pessoas participaram das ações realizadas em diversos bairros da cidade. E você confere, então, como foi a programação por lá. A noite começou ao som do cantor e compositor mineiro Zé Geraldo. Todos que estiveram presentes no estacionamento do shopping da cidade compartilharam do mesmo objetivo, o amor ao meio ambiente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma extensa campanha de cuidados e preservação ambiental. A 23ª edição da Semana do Meio Ambiente foi finalizada na noite do último sábado. A SEMA, a Secretaria, faz uma avaliação bastante positiva dessa semana, que na verdade foi muito mais que uma semana. Foi praticamente quase um mês de uma programação. Então, assim, uma programação voltada para a sociedade, buscando atingir todos os públicos, né? Infantil, adulto, jovens, todos os públicos, né? Voltamos com a programação do EcoCine, levando a atenção da instituição através do cinema para as crianças. Com o tema EcoSustentabilidade, Juntos Somos Campeões, o evento percorreu vários locais com ações itinerantes durante o mês de junho. A programação foi concluída com sucesso. Foram dias em que as pessoas puderam refletir sobre suas ações e, principalmente, como nossas ações influenciam e impactam o meio em que vivemos. É o mês que a gente escolhe para alertar sobre a questão do comportamento, das nossas atitudes. Mas isso não pode se resumir somente em uma semana ao mês. Isso tem que ser para toda a vida. O meio ambiente tem a missão de preservar, de trazer o desenvolvimento sustentável para garantir tanto para o presente como para a futura geração. Aos 73 anos e quase quatro décadas de carreira, o artista nacional abrilhantou a festa de encerramento. O cantor também é um dos defensores do meio ambiente. Se a minha geração estivesse ouvindo falar sobre o meio ambiente desde pequenininho, não precisaria chegar agora com meus filhos, com meus netos. Esse assunto no Brasil, infelizmente, ele é muito novo. E a gente tem que correr quanto tempo, porque cada um de nós, um pouquinho, acho que já ajuda. Importante essa programação que aconteceu, para a gente falar um pouco mais do nosso meio ambiente. Responsabilizar, de fato, as pessoas que não têm essa consciência. E foi encerrado com chave de ouro, com a atração, participação da população, principalmente. A gente parabeniza a todos que tiveram a frente de mais uma semana do meio ambiente, que, excepcionalmente, esse ano foi durante todo o mês, praticamente. É isso. Parabéns a todos que organizaram essa grande festa e esse evento. Agora um recado para você que está em casa. A da sua Amamotos tem peças, acessórios pelos menores preços da cidade. Confira. Amamotos está com promoções em toda loja. Aqui a qualidade faz a diferença. Quem conhece, ouvia. Óleo a partir de R$ 9,99. Mobile a partir de R$ 14,99. Capacete a partir de R$ 79,99. A partir de R$ 119,99. Evel a partir de R$ 79,99. Amamotos, sinônimo de qualidade na Rua do Meio e na Rua Sol Poente. É isso. Não perca tempo. Então, você que está em casa e precisa fazer uma revisão completa na sua motocicleta, passa na Amamotos, os endereços na Rua Sol Poente e também lá na Rua do Meio. Tenimento especial para você. Vamos seguir o nosso Barra Pesada e vamos falar agora de violência. Começar a falar porque tivemos homicídio. Daqui a pouco a gente vai mostrar também aqui no nosso Barra Pesada. Pois é, Kels. Além de um final de semana violento, que a gente mostra daqui a pouco, hoje pela manhã já teve apresentação na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas. Dois homens foram presos na manhã de hoje. Eles são acusados de praticar assaltos pela cidade. Com eles, a polícia encontrou vários celulares, bolsa feminina, relógios e uma quantidade de substância entorpecente, além de um revólver calibre .38. Eles foram identificados por Tiago Oliveira da Costa, de 20 anos, e Ezequiel Silva dos Santos, de 32 anos. De acordo com a polícia, o Ezequiel era foragido do crama desde 2016, onde estava preso por infringir o artigo 157. E a gente agradece ao nosso repórter policial, Caetano Silva, sempre acompanhando as apresentações que são feitas na Delegacia. É isso. Essa reportagem completa você vai conferir amanhã no nosso Barra Pesada. Mais informações detalhadas, principalmente de foragida. Quando a gente mostra aqui é importante, porque essas pessoas acabam fugindo e parece que continuam cometendo crimes. É isso. E daqui a pouco, mais casos de violência. Bom, a gente segue o Barra Pesada. Hoje, a Daílson Gomes com a gente, além do Vilso Viana. Xadrez está dodói, é? Está dodói o xadrez? Tirou uma folguinha hoje? Bom, agora o recado é para você, dona de casa. Atenção, porque tem ofertas incríveis lá no Supermercado Econômico para você fazer economia de verdade. Veja só. O Supermercado Econômico preparou a semana inteirinha de oferta. Quer de tirar o chapéu? Arroz, butuí, R$ 10,29. Feijão, carioca, tio Zé, R$ 2,39, meu compadre. Macarrão, espaguete e ara, R$ 1,69. Extrato de tomate bonari, olé, R$ 190,00, R$ 1,39. Sabão em pó absoluto, R$ 500,00, R$ 1,49. Supermercado Econômico, economia todo dia. Rua Sol Poente, R$ 186,00 do bairro da Paz. Pertinho de você, o Supermercado Econômico, bem localizado ali no bairro da Paz, na rua Sol Poente. Então, corra para você fazer economia de verdade. Afinal de contas, o nome já diz tudo. Supermercado Econômico, com essas ofertas aí que você viu e, é claro, muitas outras. Agora, meio-dia e 18 minutos, o Barra Pesada volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso Barra Pesada nesta segunda-feira, já com recado aqui, recebendo o pastor Bruno da Igreja Mundial do Poder de Deus. Pastor, começando mais uma semana, quinta-feira, tem reunião da família. Convide todo mundo. Boa tarde, Kervas, Daiane, a todos que acompanham o Barra Pesada. Bom, nós estamos aqui diretamente dos estúdios e eu quero convidar você para estar conosco quinta-feira, três horas da tarde, porque eu quero quebrar essa maldição que está na sua vida financeira, na sua vida amorosa, sentimental, familiar principalmente. Eu vou fazer orações para abrir caminhos, para quebrar inveja, quebrar olho grande, mal-olhado, nessa quinta-feira agora. Eu quero convidar todos vocês para estar conosco, três horas da tarde, bem ao lado da Moral Auto Pesada, 448, na Rua F. Você é o nosso convidado todo especial. E na última quinta-feira, a nossa igreja já ficou lotada. E nessa quinta-feira, eu quero apertar na sua mão e colocar a mão na sua cabeça, determinando o seu milagre, que eu aviso com você. Obrigado, pastor Bruno. É isso, todo mundo convidado, então, para você participar aí, quinta-feira, às 15 horas, lá na Igreja Mundial do Poder de Deus. O pastor Bruno vai estar com uma equipe lá, abençoando a sua família. É importante você receber essa bênção de Deus. Agora você vai ver que na tarde do último sábado, um avião monomotor, pilotado por um empresário aqui da cidade, caiu no lago do bairro Nova Carajás. O momento foi de muito susto. Neste vídeo gravado por um aparelho celular, é possível ver o momento em que as duas vítimas estão no lago. O homem que estava gravando o vídeo, narra o momento da queda da aeronave. O moço é louco, eu estava vindo dele, eu vi quando ele baixou demais, eu falei, vai tirar um rasante. Eu pensei que ele ia só baixar para ver a sítio. Não, pois é. Mas a intenção dele era subir. Não, ele vinha dele, eu falei, vai tirar um rasante, que ele sempre tira. Aí ele baixou, aí quando eu vistei ali na desbrava, eu vi o avião caindo de teste aqui. Ih, velho, corre. Quem pilotava o avião era o empresário Hésio Fonseca Menezes. O passageiro, de acordo com informações, era o cunhado. De acordo com informações de testemunhas que presenciaram o acidente, a aeronave, antes de afundar, bateu por três vezes na superfície da água. Quem pilotava o avião era o empresário. Ele e o passageiro foram socorridos por populares que estavam aqui no local e encaminhados para a unidade de pronto atendimento, a UPA do bairro Cidade Jardim. O lago do bairro Nova Carajás, durante os finais de semana, é bastante frequentado por várias famílias, que aproveitam o local para banhar, passear e até mesmo para a prática de atividades físicas. O acidente assustou quem estava no local na hora em que a aeronave caiu no lago. Esta comerciante relata o que viu. Foi uma coisa assim, rápido. Foi umas cinco horas da tarde e ele veio, estava tranquilo, não estava correndo nem nada, não foi uma coisa muito coisa. Foi tranquilo e do nada ela bateu, caiu lá na frente, mas estava super tranquilo. Na hora tinha muita gente por aqui? Não, não. Tinha pouca gente. Estava sem movimento ainda. Estava sem movimento. Não tinha muita gente não. Durante a tarde do último domingo, algumas pessoas estiveram no lago para retirar a aeronave. Depois de alguns minutos de busca, o monomotor foi localizado no fundo do lago e depois retirado. Situação de perigo para todo mundo que estava no local, graças a Deus que tinha esse espaço aí, para que a gente pudesse fazer, digamos, um pouso de emergência. Não se sabe porque as investigações, Danilo, vão começar agora. Existe um órgão que tem hoje no governo federal da aeronáutica que cuida o CENIPA dessas investigações para saber o que aconteceu. Agora, tem uma situação aí que o pessoal falou muito, que parece que é de costume, muitas pessoas que têm avião aqui na cidade, passar aí em cima do lago. Faz algumas manobras, né? Pois é, meio que arriscado. E isso tem que investigar porque é irresponsabilidade, se de fato for. É, realmente tem que avaliar tudo isso direitinho e que sirva de alerta, né? Como a gente acabou de acompanhar na reportagem, os ocupantes da aeronave ficaram feridos, apenas as escoriações passam bem, mas é claro que as causas da queda estão sendo analisadas. Agora, mais uma vez, eu repito que sirva de alerta, que as pessoas que ficam lá no lago também tomem cuidado. É, com certeza. Até porque o principal básico da aviação, para quem faz parte, é a responsabilidade. É como o Turo na Vida, quem dirige, quem pilota um avião, qualquer situação tem que redobrar os cuidados, porque estamos falando de vidas. É isso. Você que está em casa acompanhando a gente aqui no nosso Barra Pesada. Recadinho agora. É a Daiane. Isso mesmo, vem comigo aqui porque a Mega Calçados traz para você muitas promoções. Mas atenção, se você ainda não sabe, a Mega Calçados fica lá na Rua do Comércio, no bairro Quil Verde, esperando por você com muita novidade. Não precisa mais esperar para comprar aquela marca de sapatos dos seus sonhos. Chegou a promoção. Grandes marcas, pequenos preços, Mega Calçados. É tanta marca boa, com preços tão baixos que a gente entende a ansiedade. Scarpa Visano, 6 de 15 reais e 81. Está muito barato. Sapatilha Moleca Ouro, 6 de 6,98. Incrível. Chuteira Ouro, 6 de 23,98. E tênis Fila, só 6 vezes de 39,31. Mega Calçados, Avenida do Comércio, 24. Pois é, na Mega Calçados você vai encontrar produtos de excelente qualidade e com preços diferenciados. A Mega Calçados chegou realmente fazendo a diferença aí no segmento de calçados, confecções, acessórios e muito mais. Aliás, mandar um abraço para todo mundo lá da Mega Calçados, o seu marco, todos os vendedores. Parabéns. Que é o que é com você. Agora sim, vamos seguir o nosso Barra Pesada, porque a polícia militar tirou de circulação um casal suspeito de praticar vários assaltos aqui pela cidade. Três vítimas estiveram na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Bruna Marques, 21 anos, e Josenir de Lima Nunes, também de 21 anos, foram presos pela polícia militar após receber informações via CCO de um casal que estava praticando assaltos pelo bairro Vila Rica. Três vítimas estiveram na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. A PM realizou incursões pelo bairro Vila Rica. Em questão de minutos, a dupla foi presa. Bruna estava de posse de uma arma branca, uma faca, e com Josenir, três aparelhos celulares. O casal usava esta motocicleta roubada para praticar os crimes pela cidade. O proprietário da moto, que não quis se identificar, esteve na delegacia para recuperar o veículo. Quando a mulher foi abrir o portão para me botar a moto, ele chegou e me abordou, jogou a arma. Era só um? Só um. Jogou a arma nele e foi logo deita, 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 deita. E aí me entrou para dentro da propriedade e foi logo me abordando, mandando eu deitar, pisando no meu homem, pedindo documento da moto, pedindo alarmes, controle, função de coisas, sabe? Mas aí eu não entreguei nada, ele me tomou a força, me pisando, ainda tentei reagir, quase que eu morri. A guarnição do Cabo Barbosa conseguiu recuperar a moto, que estava escondida em um matagal. A AGU estava apanhando rondas normais. Quando o Populares chegou, informou a guarnição que vários elementos entravam em uma área de mata com motos e saíram de lá sem as mesmas, apenas com saco de fibra. Em posse dessa informação, a guarnição foi até essa área de mata, entrou uns 200 metros e quando se deparou com uma moto Bróis e um chassi de uma outra moto. O casal está preso à disposição da justiça e não quiseram gravar entrevista. Lamentável, viu? A gente vê um casal envolvido nesse tipo de situação e a mulher se propondo a esse tipo de crime que cresce cada vez mais aqui na cidade. Não é de agora que a gente mostra casos semelhantes de roubos, furtos aí de motocicleta. Você que tem a sua, redobre a atenção, tome muito cuidado porque o negócio está feio na cidade, viu? Parece que no caso aí, unidos no amor e também no crime desse casal aí. Se você de repente reconheceu eles, foi vítima, procure a delegacia. Por favor. Agora um recado para você da Ótica Gold Vision, recriando com certeza a visão perfeita. Confira. Os caminhos de uma boa visão levam você a um só lugar. Ótica Gold Vision. Encontra aqui os mais lindos óculos solares, armações, lentes de contato, estética e graduada, lindos relógios e lindas bolsas. Na Gold Vision, tem as grifes Aibam, Mormai, Emporio, Armani, Diesel, Lacoste, Vitor Hugo, Ana Hickman e muitas outras. Ótica Gold Vision, recriando a visão perfeita. Na Rua do Comércio, bairro Rio Verde, em Parauapebas, telefone 3356-1480 e 981747304. Ótica Gold Vision. É logo na rua do comércio, logo que você entra, você vai ver a Ótica Gold Vision para você comprar seus óculos. Agora chegou o verão, você vai comprar aqueles lindos óculos esportivos também lá. Tem acessórios com bolsas, relógios, tudo isso para você aqui com facilidade total da sua Ótica Gold Vision. Daiane. Esse final de semana foi marcado por violência em Parauapebas. Um homicídio foi registrado no bairro Cidade Jardim e outro na zona rural, a cerca de 75 quilômetros do centro da cidade. Leilso Abreu Sousa, 26 anos, foi assassinado na madrugada do último domingo com três perfurações de uma arma branca. De acordo com informações repassadas para a Polícia Civil, o crime ocorreu no interior de uma casa de show no bairro Cidade Jardim. O autor do homicídio ainda é desconhecido, assim como também a motivação do crime. Quem tiver informações pode repassar para o Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido. Um outro homicídio foi registrado na Vila Albanir, zona rural da cidade de Marabá, distante 75 quilômetros de Parauapebas. A vítima foi identificada como Raimundo Francisco Santos Silva, 37 anos. Foi morto com golpes de arma branca na garganta. De acordo com informações repassadas para a Polícia, o suposto autor do crime teria sido identificado como Elias Antônio de Oliveira Mesquita. A motivação do crime, ainda de acordo com informações repassadas para a Polícia, seria de que a vítima, Raimundo, estaria falando que Elias estaria roubando alguns gados pela região. O suposto autor do crime não foi preso. Que situação, hein? Violência e mais violência. E esse foi mais um final de semana aqui em Parauapebas, marcado não só por assaltos, por furtos e roubos, mas também por mortes. Pois é, tanto aqui na cidade como na zona rural. Ou seja, a violência está para todo lugar, infelizmente. A polícia começa a investigar esses crimes mais uma vez e a gente espera uma resposta. Sim, com certeza. Para mandar de assunto, falar de coisa boa, atenção, pode trocar aqui, diretor, por gentileza, Hiper Saudão, para você da ABV Financeira, perdão. Lá você vai encontrar várias empresas que estão participando aí dessa grande promoção, que você vai ter aí taxas a partir de 0,89% ao mês. A primeira parcela para 45 dias. O Hiper Saudão, meu carro novo, acontece até o dia 30 agora de junho. Então não perca tempo, as empresas aparecem no seu televisor que estão participando, Augusto Veículos, Espaço Veículos, Titã Veículos, Tom Multimarcas, Trevão Veículos, Grinde Multimarcas. E lá em Canaã, Isaías Veículos também está participando aí do Hiper Saudão da ABV Financeira. Até dia 30 agora você não pode perder então essa grande promoção. Vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Barra Pesada. Aqui você sabe, jornalismo em primeiro lugar. Estamos de volta com o nosso Barra Pesada, segunda-feira. Lembrando que quarta-feira agora tem mais um Aja Coração. É verdade, eu mal me recuperei do jogo de sexta-feira. Aliás, agradecer. Empate, né? Fica a garganta da tarde. Agradecer ao Fábio Helvas porque na sexta-feira participei do jogo aberto aí. Obrigada. Esporte não é muito a minha praia não, né? Mas agradeço o convite, foi uma honra para mim participar. E você que se liga com a gente, onde quer que você esteja pelos quatro cantos da cidade, muito obrigada pela sua companhia, viu? É isso. Lembrando que hoje no jogo aberto a nossa repórter, Pâmela, que vai comentar aqui. É, nossa loirinha. Que legal. Mulherada aqui, fala no esporte com força total. Que legal. Para você que está em casa agora acompanhando por falar em Copa do Mundo, a Liliane faz parte da sua vida. Está cheia de novidades. Confira. A nossa seleção já está em campo e quem ganha é você. Fogão Itatiaia com acendimento automático, só 48,90 mensais, com 60 dias para começar a pagar no Carnê Liliane. Lavadora Colomac, lava 10 quilos, apenas 45 mensais, com 60 dias para começar a pagar no Carnê Liliane. Cama Box Casal, somente 84,90 mensais, com 60 dias para começar a pagar no Carnê Liliane. É isso, não perca tempo na Rua do Comércio, você tem a sua Liliane, faz parte da sua vida. Tem muitas ofertas para você comprar barato, fazendo economia, aqui na sua Liliane. Daiane. Foi realizada uma ação cidadania para a emissão do passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência. No primeiro dia de atendimento, um número grande de pessoas dirigiu-se ao prédio do SEUP para tirar a primeira via do documento ou para fazer o recadastramento. O atendimento começou às 13 horas da última sexta-feira no Centro Universitário de Parauapebas, SEUP. O público-alvo compareceu em grande número em busca do recadastramento e emissão da primeira via do passe livre intermunicipal. A gente até, o conselho da pessoa com deficiência, se surpreendeu com essa grande demanda. Haja visto que a gente estava divulgando de quarta-feira para cá. Então isso nos provoca, nos dá mais autonomia de estar criando outras situações, não só amanhã vai proceder, mas vai programar outras datas para a gente estar emitindo esse trabalho. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizaram a ação nos dias 22 e 23. Tem direito ao passe livre todas as pessoas que comprovadamente são portadoras de deficiência, como física, intelectual, auditiva e visual. Para iniciar um laudo médico, duas fotos 3x4, chefe de CPF, chefe de identidade, comprovando de exidência. Se você tem um laudo muito antigo, que acho que não vai valer, nós temos uma equipe de médicos que vai passar por uma avaliação e aí procede o serviço. O Nilson da Silva foi em busca do recadastramento do passe livre. Apesar do atendimento ser realizado em dois dias, ele preferiu ir no primeiro dia e garantir a gratuidade nas viagens dentro do estado. Então, no caso, eu vim para recadastrar a tela estadual, que tem direito do passe livre da minha deficiência. Os surdos da cidade foram um dos maiores públicos atendidos durante a ação. De fazer o passe livre, que é para a gente viajar, viajar para a cidade, rever algo que seja de campeonato e querer viajar para ver mais pessoas, mais novos, conversar mais com o pessoal. Quando a gente pede para ter alguma folga, aí nós não temos dinheiro, aí para encontrar também amigos, família. Isso é muito importante quando nós temos um passe livre. Quando é um dia da nossa folga, a gente pode viajar para algum lugar, algumas regiões. E o surdo tem muito amigo, gosta de visitar. Então, a gente se assegura também dentro do passe livre e conhece também nosso campeonato. De acordo com José Monteiro, presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os documentos serão entregues no próximo mês. A partir do dia 22 do próximo mês, vão estar se dirigindo à Secretaria de Saúde e lá vai estar recebendo. É, a emissão do passe livre, sem dúvidas, um passo importante para as pessoas com deficiência aqui de Parauapebas. A gente segue o nosso Barra Pesada. Hora do recadinho para você aí, que está querendo trocar o seu celular. Atenção, porque a Ponto 1 Celulares é a sua primeira opção. Saiba por que agora no recado. Já pensou em ganhar uma moto zero quilômetro, uma TV de LED, notebook, smartphone e mais de 10 mil reais em prêmios? Pois você não vai acreditar. A Ponto 1 fez isso por você. Basta você comprar na Ponto 1 e você receberá o seu cupom para participar do nosso show de prêmios. Sorteio dia 13 de outubro. Confira nossas ofertas. Moto C 16 GB flash frontal. Bela super grande. Somente R$ 449,90. Smartphone com WhatsApp e Facebook com 4 GB só, R$ 249,90. E ainda celular dois chifres tira foto MP3, apenas R$ 99,90. E mais uma caixinha de som com Bluetooth grátis. E contamos com a melhor assistência técnica da cidade, com peças originais. Além disso, na troca de qualquer peça na nossa assistência, você concorre a um celular em todos os jogos da seleção na Copa do Mundo. Foto 1 Celulares com Brasil na Copa. Brasil. Então, se você precisou desse tipo de serviço aqui, então corre para a Ponto 1 Celulares em três lojas lá na Rua do Comércio e uma bem pertinho da outra, para melhor atender você. Kelsey. Seguiu o nosso barra pesada, porque passando por inúmeras necessidades, uma mulher procurou a QRBATV para pedir ajuda. Após ela receber uma doação de um lote, agora ela precisa construir a casa. Mas sem dinheiro até para alimentar a família, ela não sabe a quem recorrer. Então a gente vai ajudar. Acompanhe mais essa história de ajuda que a gente pede para você aqui no nosso barra pesada. Com três filhos e o marido desempregado, Diane da Conceição Moura, de 30 anos, faz o que pode para dar uma vida digna à família. Porém, a situação atual tem sido desesperadora. Hoje a minha dificuldade é porque eu moro de aluguel, aí meu aluguel está atrasado, meu esposo está desempregado, aí ele faz um bico aqui e acolá, está com três semanas que não trabalha. E até ontem meus filhos dormiram sem jantar, porque não tinham o que comer. Aí hoje eu estou pedindo ajuda, quem puder me doar uma cesta base, eu aceito de coração. Eu estou pedindo porque eu não tenho condição de comprar. Para sobreviver, a família tem dependido da doação de parentes, pois sem esta ajuda, o problema seria ainda pior. Uma ajuda de um lado, outra ajuda do outro, e meu aluguel está atrasado. É 250 reais que eu pago de aluguel com a energia, sai mais de 300 reais. O orçamento da família fica ainda mais prejudicado por conta do aluguel da pequena casa onde vivem atualmente. Porém, o pai de Diene, mesmo não tendo muito para ajudar, em um gesto de solidariedade e amor, doou um pequeno lote para ela. No entanto, sem mal conseguir sustentar os filhos, o sonho de ter a casa própria fica ainda mais distante. Eu não tenho condição de construir, nem que seja um cômodo, para eu poder passar para dentro dos meus filhos. Eu tenho três filhos. Aí com o esposo desempregado fica difícil para a gente fazer. Porque hoje eu estou aqui pedindo ajuda, porque não tem para onde eu correr. Porque se tivesse para onde eu correr, eu não vou andar pedindo ajuda, eu vou fazer ajudar quem pede. Agora, precisando de ajuda, Diene faz um apelo à população, para que a família possa realizar o sonho de ter uma casa para chamar de sua. Quem puder me doar de tijolo, cimento, areia, eu agradeço muito. Eu aceito de coração quem puder me ajudar. E aquele que me ajudar, eu sei que Deus dará muito mais. Sexta base, quem puder me doar sexta base. Quem tiver um tanque também, querer me doar. Eu já cheguei até a lavar roupa para os outros. Isso aí eu não tenho vergonha de falar. Já cheguei a lavar roupa para os outros, para poder sustentar meus filhos. Porque só meu marido não dá conta. Ele é pedreiro, mas está desempregado. Porque dentro de Paropevas não tem emprego. Aí quem puder me doar, eu aceito de coração também. Se você se sensibilizou com a história de Diene, pode ajudá-la indo até a casa onde ela e a família moram atualmente. Localizada na rua Macedônia, número 540, bairro Betânia. Pois é, são lágrimas de desespero, são lágrimas de tristeza e aflição desta dona de casa que se mostrou disposta a procurar a equipe da RBA TV para pedir essa ajuda. Eu sei que o caso dela é muito semelhante a tantos outros aqui em Parauapebas, de outras famílias também que passam por dramas parecidos. Mas se você que acabou de acompanhar essa história, ajude. Pois é, o endereço aparece no seu televisor aí. Ela falou uma coisa muito importante para a gente, que se ela não estivesse precisando, ela estaria ajudando quem precisa. Mas como ela está precisando, automaticamente não tem outra saída, a não ser pedir ajuda para a gente aqui, para a gente pedir para você de casa. Se você puder ajudar, é mais uma história triste, como você falou, faz parte da realidade de muitas pessoas aqui na nossa cidade. E você pode ajudar também compartilhando a reportagem na página do Barra Pesada no Facebook. É isso, maior mudança de assunto, falar da Farmabem que valoriza a sua saúde. Tem recado para você, confira. Aqui na Drogaria Farmabem, você encontra a maior variedade de medicamentos e produtos com menores preços e o melhor atendimento. Xarope Espec 120ml, R$ 9,99. Pomada para assadura Hipogloss 45g, R$ 11,99. Shampoo Antigaspa Clearman 200ml, R$ 9,99. Fralda Mônica Tripla Proteção, Mega Pacotão R$ 35,99. Tem em mãos o seu cartão Farmabem. Diz que entrega grátis. Lembrando que você pode fazer o seu cartão Farmabem, não deixe para a última hora. E você comprando na Farmabem, também você recebe cupom para concorrer toda sexta-feira. O sorteio no Vale Compra de R$ 100,00. Aqui no nosso Barra Pesada. É a sua Farmabem, valorizando a sua saúde. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Barra Pesada desta segunda-feira, dia 25, já de junho. Já voltamos. Agora meio-dia e 52 minutos, de volta nesta segunda-feira com o seu Barra Pesada. E desde já, olha, uma excelente semana para você. É isso, semana de fortes emoções, porque a Copa do Mundo continua. Tem jogo do Brasil na quarta-feira. E já prepara o coração. Assim, o último jogo foi daquele jeito. Se for, é verdade. Imagina agora que vale a classificação. É um teste para cardíaco. Vamos mudar de assunto. Falar da moda mix. É o mix da moda. Tem muitas novidades por lá. E você confere aqui no seu Barra Pesada do recado completo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, muitas novidades na sua moda mix. Se lá no bairro Rio Verde, você que gosta de comprar aí com economia, formas facilitadas de pagamentos, é só passar na sua moda mix. Daiane. Aconteceu na quadra da Escola Chico Mendes o Arraiá do Euclides, um evento que tem como principal objetivo arrecadar fundos para a formatura dos alunos do terceiro ano. Considerado uma tradição da Escola Euclides Figueiredo, o Arraiá do Euclidão é realizado a todos os anos com o propósito de arrecadar fundos para a formatura dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Este ano foi organizado mais uma vez pelos alunos do terceiro ano. Eles estão fazendo o evento para arrecadar dinheiro para a formatura deles. Nós estamos há mais de dois meses organizando, dividindo as funções, organizando as barracas de venda de comida com os terceiros anos, porque nós temos cinco turmas de terceiros anos da tarde e três à noite. Aí tem que contemplar todas para que eles possam arrecadar fundos para a formatura do final do ano. A festa junina foi realizada na quadra da Escola Chico Mendes e contou com apresentações de quadrilhas, barracas de brincadeiras e, é claro, de comidas típicas. Os alunos do terceiro ano, responsáveis pelo evento, junto com a direção da instituição de ensino, se dedicaram durante vários dias para garantir o sucesso do Arraiá e agora esperam ansiosamente pelo tão sonhado dia da formatura. A gente, toda noite, a gente se reunia às oito horas da noite para começar a organizar tudo. As bandeirinhas a gente começou a fazer desde 15 dias atrás, as brincadeiras, os meninos ficaram com arrumar as barracas e aí a gente, em um mês, conseguimos fazer isso em mim. Foi bem cansativo, mas no final deu tudo certo, né? Como pode ver, está muito bonito, tudo combinado, né? E está sendo maravilhoso também. O pai de Bruna acompanhou de perto a festividade e gostou do que viu. Eu estou achando interessante, apesar de ser a primeira vez que eu venho participar, que é a única, né? Terceiro ano. Bora ver no final do ano como é que vai ser, né? Porque essa festa está sendo maravilhosa. Na ocasião, além da presença de alunos, familiares e profissionais que trabalham na escola, vários outros visitantes marcaram presença no evento. É o caso de Daniel e Kelly. O casal fez questão de prestigiar a noite. Eu acho legal, né? Tipo, pela... Porque estão arrecadando para a formatura, uma coisa que é boa, entendeu? Tipo, porque eles vão se formar, vão fazer o futuro deles. Então, eles têm que merecer uma festa top. Está bem organizado, está bonito de se ver. Então, o pessoal está bem ensaiado. E assim, eles estão... Parabéns, porque foi muito bem organizado. É, realmente uma festa linda. Parabéns a todos que organizaram e boa sorte na arrecadação para a formatura. A gente segue o Barra Pesada. E atenção, recadinho agora para você que está precisando fazer um tratamento odontológico. As clínicas Sorriso Ideal esperam por você com as melhores facilidades. Veja. Está em um lugar que lhe proporciona conforto, um bom atendimento com profissionais experientes, tranquilidade e ainda ter a segurança de que mudará a sua vida? Ou melhor, o seu sorriso. Isso é uma realidade, é o futuro, começando agora. A técnica de implante sem corte de bisturi tem uma recuperação rápida e a estética facial faz do seu sorriso o melhor cartão de visitas. Agende já a sua consulta. Curta e compartilhe. Eu tenho o Sorriso Ideal. E você? Então, se você ainda não tem o seu Sorriso Ideal, conquiste agora mesmo. São dois endereços, vários telefones disponíveis para você entrar em contato e já começar a fazer o tratamento odontológico que você tanto precisa na Sorriso Ideal. Eu vou seguir o nosso Barra Pesada para a gente fechar aqui a edição desta segunda-feira. Uma reportagem mostrando que na noite do último domingo aconteceu a celebração de encerramento da festa de departamento da Igreja Assembleia de Deus lá do bairro Amazônia. A gente vai conferir como foi essa festa por lá, aqui na tela do seu Barra Pesada. A noite foi de muito louvor e adoração. Ao todo, foram quatro dias de celebrações dedicadas a Deus. A festa de departamentos da Igreja ADCAMP reuniu várias pessoas que estavam com o único propósito de se aproximar mais de Deus. Cada dia que a gente vem aqui, a gente aprende mais. E cada vez que a gente aprende mais, a gente tem mais algo para divulgar para as pessoas. Que é muito bom a gente pregar a Palavra de Deus e explicar para quem não conhece ainda o valor que tem, samiar a Palavra, o valor que tem a Palavra de Deus. Para a Patrícia, que é líder do ciclo de oração, garante que está saindo uma nova pessoa. Nós aprendemos a trabalhar a fruto do Espírito. O tema dessa festa foi a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Para ver o Senhor, nós precisamos nos santificar. E acredito que é um processo, um processo de santificação constante que a gente tem dentro da Igreja. E eu cresci muito. Com a glória de Deus, eu cresci bastante. A festa de departamentos teve como tema a santificação. Nestes dias, várias almas foram ganhadas para Jesus. Esses quatro dias que teve início na quarta-feira, fazendo o encerramento hoje, Deus tem se manifestado de uma forma muito linda. A gente fica muito grato a Deus pelo resultado das orações da Igreja, da alegria dos irmãos, poder se alegrar com o Senhor. Os quatro dias foram de muito aprendizado da Palavra de Deus. Wilton Marques, pastor-presidente da ADCAMP, avalia a celebração como um sucesso. Sempre é bom a gente ter festa. Quando você faz uma festa em casa, você faz para se alegrar com os amigos. Quando nós fazemos uma festa na Igreja, nós fazemos para nos alegrarmos com o Senhor, nosso Deus, que é o autor da vida. Então, esta festa, ela vem para comemorar mais um aniversário, mais um ano e também exaltar, principalmente isso, exaltar o nosso Criador, o autor da nossa fé. E o povo aproveita para adorar a Deus de uma forma expressiva, uniformizados, organizados, cantando hinos novos. Então, esse é o momento que nós nos sentimos muitas vezes mais próximos do Espírito Santo de Deus. Festa bonita que aconteceu por lá e a gente mostra com muita alegria aqui na nossa Barra Pesada. É verdade, é muito bom a gente mostrar o lado positivo da vida também, né? Quando se fala em evangelização, trabalhando os corações, falando de Deus, isso é muito importante. deixa evidente que o Barra Pesada não mostra apenas violência ou coisa ruim, mas também o lado positivo da cidade. Na verdade, a gente mostra de tudo um pouquinho, né? É sim. Isso é muito importante para a gente falar sempre de coisa boa, coisa relacionada aí à família, coisa de Deus. Então é isso, quem participou, com certeza, presenciou uma grande festa. Ah, sem dúvidas. Agora um recado para você da Clínica de Olhos do Brasil, para você cuidar da sua visão. Confira. A visão é um dos sentidos mais importantes do corpo humano, por isso deve ser tratado com muito cuidado. Clínica de Olhos Brasília. Estamos preparados para atender você. O máximo em tecnologia e segurança para os seus olhos. Aqui você pode contar com profissionais especializados na área da oftalmologia. Realizamos consultas de vistas computadorizados. Agende sua consulta pelos telefones 3356-1210, 3356-1430, 991-674-262 e 981-42-7272. Clínica de Olhos Brasília. Em dois endereços, Rua Marabá, Bairro da Paz, número 94 e Rua do Comércio, número 38, Bairro Rio Verde. Clínica de Olhos Brasília. É isso, não perca tempo então, já agenda uma consulta, afinal visão é coisa séria. E você vai tratar na Clínica de Olhos Brasília, dois endereços, lá no Bairro da Paz e também lá no Bairro Rio Verde, lá na Rua do Comércio. Daiane. E atenção agora para a informação de utilidade pública. Você aí que teve o seu documento perdido, porque foi perdido o documento de uma moto em nome de José Roberto Tavares de Oliveira. Vou repetir, se trata do documento de uma moto com o nome de José Roberto Tavares de Oliveira. Então, por favor, quem encontrar ou vier, quem encontrou ou vier a encontrar, entre em contato através dos telefones 99105-5771. Vou repetir, 99105-5771. A gente segue o Barra Pesada e agora para falar da Alpes. Atenção, a Alpes tem tudo o que precisa, as melhores marcas com os menores preços. É, veja só. Você já conhece a Alpes? Ainda não? São seis pisos com uma variedade muito ampla de produtos. Vem comigo que eu vou te apresentar. Aqui no térreo, você vai encontrar utensílios para o lar, liquidificadores, batedeira e uma linha completa de móveis e eletrodomésticos. No primeiro andar, você encontra moda masculina, feminina, adulto e infantil. Aqui no segundo andar, você encontra sapatos masculinos e femininos e toda a linha de artigos esportivos. Terceiro piso, aqui você encontra toda a linha para recém-nascidos. Quarto piso, aqui você encontra cama, casal, solteiro e toda a linha de banho. Alpes, a melhor marca pelo menor preço. É, a melhor marca com os menores preços você vai encontrar lá na Alpes. E olha, não sabe onde fica? Eu falo agora para você. Fica ali pertinho da Praça do Cidadão, ali no bairro Rio Verde, aquele prédio inconfundível, lindo para você entrar, visitar e aproveitar mesmo as promoções lá na Alpes. É, coisa boa. A gente recomenda sempre para você. Agora, Kélvis, já vamos encerrar o Barra Pesada, né? Mas antes, é claro de encerrar, tem aniversariante do dia. E é com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus que eu hoje estou homenageando o meu paizinho, é? O meu papai lindo que hoje está no berço, colhendo mais uma linda flor no jardim da vida. E eu, como uma filha que ama demais, não poderia deixar essa data passada despercebida. Quero dizer que papai é o meu exemplo, tanto para mim quanto para o meu irmão. É o exemplo de honestidade, é honesto mesmo, é trabalhador e é querido demais por todo mundo que conhece. Pai, beijo, te amo, que Deus continue lhe abençoando e lhe dê muitos anos de vida. Olha, beijo da sua filhona aqui que é cheia de orgulho. Gostei que ele é torcedor do Flamengo. Ele é. Que legal, bacana. É isso então. Em nome de todo mundo, te parabenizo o papai da Daiane e também você de casa que está fazendo aniversário nessa data muito especial, dia 25 de junho. Obrigado pelo seu carinho aí, que você possa ter muita saúde, muito sucesso nessa data. É, o seu João de Deus Oliveira, feliz aniversário. Mandar abraço para todo mundo lá na Adonai e falar que chegou novidade. A Adonai Fashion Moda Evangélica está esperando por você com peças lindas, incríveis. Para você se vestir bem, com elegância, valorizando as curvas do seu corpo. Tem promoção especial para você? O preço não é problema. Você vai se vestir bem pagando pouco. Avenida Bartolomeu, no bairro Betânia. E mandar um beijo para a Fernanda, da Fê Make Up, que mais uma vez fez uma maquiagem linda. Obrigada, ela arrasa. É isso. E assim a gente encerra o nosso Barra Pesada, edição de hoje. Agradecendo aqui aos nossos estagiários, Daílson Gomes, Samara também. E a gente volta amanhã, meio dia, se Deus quiser. Mala informações no Jornal RBI, da Aspa e 7, com o nosso querido Marcelo Duarte. Fera do Esporte está entrando em campo com o seu jogo aberto para o Apebas com o melhor do esporte. Amanhã, a partir do meio dia, a gente volta, se Deus quiser. Beijo no seu coração. Tchau. Gente, boa tarde, uma excelente semana para todo mundo e até amanhã.